E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Papo Diferente. E hoje eu vou falar do RG Digital. O RG Digital que foi lançado pela governadora, foi lançado pela governadora RG Digital, que é nacional, que é nacional. Por que eu venho falar isso? Por que eu venho falar isso? Por que tem muita gente me perguntando, tem muita gente me perguntando, como vai ser? Como vai ser? E a isenção? Tem isenção? Tem isenção para as pessoas mais carentes ou não tem? Bem, esse vídeo eu vou falar sobre isenção. Sobre isenção, por que em outro vídeo, em outro vídeo, eu não sei se vocês chegaram a ver, em outro vídeo, eu falei sobre a identidade, sobre o RG, a identidade, que já foi lançada. E hoje eu vou falar sobre a isenção. A isenção, como vai ser a isenção? Para ter a isenção é só chegar lá na central do cidadão, só chegar lá na central do cidadão e pedir a invenção. Como vai ser a invenção, geralmente, a invenção, a gente vai ter que ir lá na secretaria, na secretaria de, na secretaria no CAIS, eu tô falando, pegar com assistente social, uma permissão, uma autorização, que é de baixa renda, essas coisas todas. Então, eu vou falar um pouco da isenção, da isenção para as pessoas com deficiência, não só para as pessoas com deficiência, mas em geral, quem é de baixa renda. Eu tô falando quem é de baixa renda, quem é de baixa renda. Então, bem, eu tô aqui com, eu tô aqui com meu computador ligado, aqui com meu computador ligado e tô aqui, e tô aqui no dia oficia do estado, dia oficia do estado, aqui. E tô aqui na portaria 308 de 2020 do ITEP, do ITEP. Então, aqui no seu parágrafo segundo, lá no, quase lá no final, lá no final, aqui tá falando, aqui tá falando para a função da isenção, para a função da isenção, para a função da isenção, prevista no inciso, no inciso segundo, ou interessado, ou interessado, deve lá fazer, deve lá trazer, trazer contigo, copy do registro, registro, registro no CAIS, então, tem que no CAIS pegar esse registro do cadastro único, com renda, com renda por capital, por renda por capital, de até 178 reais, 178 reais, que seja juntado a seu pontuário. Bem, o que quer dizer isso? Tem que ir, tem que ir lá no CAIS, tem que ir lá no CAIS, quem quiser a isenção, quem quiser a isenção, porque a primeira via é de graça, a primeira via, quando constar aqui, a primeira via é de graça, mas já a segunda via paga 35 reais, paga 35 reais. Então, quem quiser, quem quiser a isenção, não pagar a isenção, tem que ir lá no CAIS, no seu CAIS, aí perto, no seu CAIS, e pegar a folha do cadastro único, a folha do cadastro único, com renda por capital, de até 178 reais, 168 reais. Então, quem quiser essa isenção, tem que ir lá no CAIS, e pegar esse documento, pegar esse documento, e levar até a sentada do cidadão, com seus documentos, com seus documentos, porque, eu vou até falar aqui, os documentos que, é necessário para, para, é necessário para, justamente para, tirar a carteira, tirar a carteira de, de que, estou abrindo aqui, bem, documento necessário para, a emissão, documento necessário para a emissão, carteira de, nascimento, ou casamento, quem, quem, for casado, quem for casado, tem que levar, quem for casado, tem que levar, certidão de nascimento, ou casamento, ou casamento, original e copy, autenticada, duas fotos, texto por quadro, com fundo, branco, é, e, tem que ser, a foto tem que ser recente, não pode ser, a foto, quando você é, criança, adolescente, não pode ser, CPF, comprovante de residência, copy, PIS, tem que ser, o PIS, número do RG, primeira via, fala agendamento, é segunda via, aí, aqui, está falando, o valor do serviço, o valor, a primeira via, carteira de identidade, é de graça, segunda via, carteira de identidade, paga 35 reais, paga 35 reais, aí, aqui tem o agendamento, eu vou colocar aqui, um vídeo, vou colocar aqui, um vídeo, aqui de lado, um vídeo, um vídeo, do coordenador, da COD, falando, vou colocar aqui, aqui em cima, e o coordenador da COD, ir lá falar, então, vamos assistir, vamos lá. ... da pessoa com deficiência, e sem dúvidas alguma, é um grande avanço, para a inclusão, das pessoas com deficiência também, é muito importante, essa parceria, através da secretária Júlia, que me dá para ver a ver, a Fátima Buseia, e do ITEC, porque vai valorizar, a entregação, das pessoas com deficiência, bem pessoal, então é isso, muito, muito obrigado, a todos vocês, que ficaram até agora, assistindo, que até agora, assistindo, esse vídeo, muito, muito obrigado, se inscreva no canal, que é muito, muito importante, muito, muito importante, se inscreva no canal, dê muito joinha, dê muito joinha no canal, se inscreva no canal, e é isso pessoal, até logo, e então, Tchau,